Falaram para a igreja que a igreja não pode falar de política porque não pode misturar fé com política. A partir do momento que a igreja acreditou isso, a política começou a mandar na igreja. Fechar a igreja, matar padre, matar bispo, proibir encontros, proibir reuniões, proibir defender bíblia. Outro tem países aí por aí que já é proibido se falar em Deus. Quer dizer, então, quando falaram que a igreja não pode falar de política, a política falou da igreja, mandou na igreja, manda na igreja e nós não podemos aceitar isso. Quando eu falo política ou político, é claro que nós não generalizamos. Tem muita gente boa na política, tem gente que dá vida pela pureza, pela sanidade da política. Não podemos, então, viver totalmente descrente por causa de maus exemplos que a gente vê na política aí. Então, o primeiro ponto. Nós votamos nesse povo que está lá? Não. E a gente pergunta, essa sujeira voltou de novo? Tem alguém que vota nisso, né? Não dá para falar de gente? Claro, é o sistema que leva um, leva dois, leva três e acaba entrando lá. Principalmente, né? O sistema de voto que, logicamente, é fraudável, não adianta querer provar outra coisa. E nós estamos pagando para fazer propaganda mentirosa, dizendo que é seguro. Não é seguro, nenhum país isso é seguro. Seguro é eu ir no mercado, pegar o meu tíquete e conferir. E o voto não é que você vai pegar o seu e vai mostrar para os outros. Você vai conferir, né? Confirmar, vai imprimir, você vai ver imprimir e cair lá dentro o papelzinho. Você não vai pegar e sair por aí. Então, isso não abre mão, não aceita de jeito nenhum. Por quê? Porque é fraude, porque é mentira, porque é falcatrua tudo. Então, tá, começa por aí. Então, a política, né? Então, a igreja, né? Se dizendo, não, não pode. Vamos falar do Jesuszinho da manjedoura, bonitinho, né? Que faz caretinha para... Esse Jesus não existe, não. Jesus é aquele que tirou, que fez um chicote, expulsou o povo do templo. É aquele que diz assim, não te conheço, não. Não é porque você fala, senhor, senhor, eu não te conheço. Vai lá para o reino do diabo. Não é, então, estamos sendo enganados até a própria igreja, padres e bispos, falando coisas contrárias por aí, né? Então, agora, vocês pagaram o boleto de 60 reais? Já pagaram o boletim que vocês receberam? Até a criançada recebeu um boletim de 60 reais. Estão sabendo disso? Não, pagaram sem saber. Quando aprovou o tal de fundão, dividindo pelo número da população do Brasil, dá 60 reais de cada um. Cada um deu 60 reais para a corja dos vagabundos se auto-elegerem de novo fazer as suas falcatruas. Como que os vossos filhos conseguem emprego? Como que vocês conseguiram emprego? Fizeram curso, suaram, chegaram de noite, estudaram, vararam a madrugada. Compraram uma apostila para fazer um concurso, pagaram uma taxa, pagaram uma taxa para fazer a inscrição, prestaram lá o concurso, aprovou ou não, o que foi aprovado para trabalhar. Os vagabundos não. A gente paga para eles mentirem, para eles fazerem essa sujeira toda que a gente vê por aí, para depois ir lá. Não estão interessados no povo, ninguém ama. Ah, por amor ao... Mentira, é isso. Dório ama o seu povo? O governador de São Paulo? Quando que ele defendeu vocês? Quando na pior crise que nós precisávamos de polícia, não tinha, porque só na frente da casa dele tinha 127 viaturas cuidando dele. É amor ao povo isso? Aquelas pessoas que foram arrastadas na praça, mulher, surrada. Ah, mas foi a polícia. Não, não foi a polícia, foi ordem. A polícia teve que cumprir, embora está bom, tem lá, só a culpa. Mas foi mandado, tenha que fazer isso. Por que fechou um monte de empresa? Por que muita gente está aí até hoje que não vai se recuperar mais na vida? Perdeu tudo. O sonho de investir em alguma coisa grande desmoronou, por causa do desinfeliz. Agora ele quer ser presidente nosso. E vocês vão votar? O Laranjal vai fazer campanha, daqui a pouco está todo mundo batendo nas costas de vocês. Aí, viu? Vocês vão aceitar tudo isso? Quer dizer, se eu como padre não abro, eu não vou dizer vote nesse que esse é bom ou aquele não é. Mas pelo menos pense um pouco, gente. Pare de ter memória curta. Pare de dizer, não, foi por causa disso ou daquilo. O mais estúpido é o ladrão. O maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Coitada da família dele, dos pais lá da mãe, tem vergonha disso. Onde se pesquisar no mundo, é o pior. Ah, mas é a corja toda. Mas se ele é o chefe, está bom. Agora, sabe quanto que nós pagamos para dizer que ele é bonzinho? Roubou, provou, tem documentação, tem uma série de coisas. Devolveu, passou por três estrangeiras. Agora, então, não, ele é limpinho, inocente. Tem gente que tem a coragem de usar uma camiseta e dizer, Lula é inocente. Sabe quanto que vocês pagaram? Sabe quanto que nós pagamos? Eu não vou falar porque o pessoal acostumou com dinheiro, não sabe mais o que é. Mas dá para comprar Laranjal Paulista, dá para comprar Cidade de Conchas, Pereiras, talvez mais alguma cidade aí. Esse dinheirinho é usado para pagar Supremo Tribunal, uso da advogada, para dizer, ele é inocente, ele não fez nada, ele é bonzinho. Vai aí se candidatar e muita gente vai votar nele. Para com isso, gente. Se vocês não querem viver, se vocês estão cansados da vida, não judia dos seus filhos, não judia da geração que vai chegar. Pense na criançada que está nascendo aí. Olha a maravilha que é o Brasil. O louco, o Enéas, ele um dia pegou uma folha dele e falou assim, olha aqui o futuro. Todo mundo falou, esse homem é doido mesmo. A folha é uma célula que recolhe energia, que acumula energia. Então, hoje a gente vê o Brasil, tem sol, o próprio sol dá energia de graça para nós. Água, só falta condicionar as águas. Quanta gente morria de sede por causa de corjas que tinha grupo lá de carro-pipa, né? Hoje tem água, não estou também fazendo propaganda para ninguém. Quer dizer, amor ao povo, não, né? Então, atitudes que... O louco do Enéas... Quer dizer, então o Brasil tem toda essa riqueza, terra, produção, o agronegócio, uma série de coisas aí. E para esse tipo de gente que vocês querem entregar ao Brasil, os seus filhos comer desses restolhos aí, desse resto, quer dar o Brasil para a China, para sei lá para quem, né? Que é o que se pensa. Eu acho interessante aquele vídeo, né? Ele foi bloqueado, agora ele voltou de novo. Então, ele fazia um negócio assim, né? O Cadu fica bravo quando eu falo isso. Cadu, Cadu? Sumiu? Ah, está lá. Então, lembra daquele adesivo que você colocava no para-brisa do seu carro lá? Se você estivesse sem ele, você era multado? Tinha que colocar um adesivo. Né? Lembra do extintor de incêndio? Lembra do kit socorro, primeiros socorros? Lembra da tomada que você ligava o micro-ondas e depois você tirava e ligava o liquidificador? Quer dizer, tudo isso foi modificado somente para te roubar, né? Ele fala assim. Na verdade, quem lucrou com tudo isso? Empresas aí. Tudo por trás tem tudo o interesse. Então, ele começou assim a ficar popular quando ele dizia assim. Vocês comem arroz, feijão e ovo frito, né? Ele falava assim para o pessoal. Bem feito para vocês. Eu não. Eu como. Eu tenho lá um gourmet. Eu tenho um monte de garçom. Eu falo o que eu quero. Vem lá para despedir. Eu tenho não sei quantos funcionários. Como assim? Você votou em mim. Agora eu tenho tudo isso. Vocês já comeram lagosta? Sabe o que é isso? Eu como lagosta. Vocês já abriram uma garrafa de vinho que custa 35 mil reais. Abriu assim, colocou no copo e tomou? Eu tomo. Sabe por quê? Porque você votou em mim. Depois, claro, que alguém reagiu e falou. Ele não é, Débora? Ele não é. Daí ele falou assim. Realmente não sou. Mas eu quero mostrar para você a porcaria que você fez quando você votou em quem está lá hoje. Em quem você colocou lá. Então, é para a gente assim, né? Nos orientarmos um pouquinho. Tá bom. Desculpa aí. Não é desabafo não, né? É uma realidade. Não fique vendo coisinha de coisinha, de globo, de coisa parecida aí. Não reflete a verdade. Não quer dizer a verdade. Agora, se você quer isso, se está maravilhoso assim, é uma escolha sua. Mas pensa no seu filho. Pensa nos seus netos, na geração que vai vir aqui depois. Pensa bem o que você vai fazer nesses tempos quando você for visitado com um tapinha nas costas. Daqui a pouco nas missas vai estar cheio de gente assim. Então, lembra aqueles que já vêm, que já são do nosso meio aqui. Não aqueles que vão surgir que nem Mariposa, né? Que pousa aqui, está ali, está lá todo o tempo aí. Então, é bom a gente ficar bem atento a esse tipo de gente aí que não merece o nosso voto. Não merece a nossa confiança. Não merece a nossa confiança.